Música Gravando, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem vindos a mais uma aula ao vivo Um case aí do Facebook Ads para Empreendedores, hoje com o Júnior, lá de São Paulo, Júnior Presidente Prudente, interior de São Paulo Presidente Prudente, engraçado que eu conheci o Júnior, foi no MMI, né Júnior, aqui no Rio Exato Evento de coaching, cara, uma mistura de coaching com marketing multinível ali, né cara É Por aí Vamos lá, Júnior está com algum problema aí na conta dele que eu não sei ainda o que é, vamos ver E vamos tentar resolver isso aí Júnior, faz o seguinte, compartilha a tua tela aí pelo Skype Valeu, valeu esse maisinho isso Sabe fazer isso? Não, vamos lá Nesse maisinho branco aí, ó Entre o microfone e o vermelho Compartilha a tela Exato, exato, exato Beleza Vamos lá, diz pra mim o que que Então olha só, eu cheguei aqui no item de finalização do anúncio E aí o que acontece é o seguinte, aqui ó, eu fui verificar então a prévia do anúncio, onde que ele iria aparecer, né Aqui em Instagram ok, é o meu forte, né, a conta que eu tenho é a coach do peso É, aqui é o mais trabalho pelo menos, é essa, ok Daí, é, fui olhar as outras prévias, então Essa aí não vai, não vai aparecer Só que aqui é onde eu preciso que apareça, que é no celular e no feed de notícias móveis Não, 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 celular comum, volta lá Vou te explicar isso aí Nossa, desculpa, tô lá Engardei café aqui Cara, celular comum É, eu tava até discutindo isso aí semana retrasada com, com, não, semana passada Com o Paulo Faustino, lá de Portugal Cara, não se sabe ainda, na verdade, o que que o Facebook chama de celular comum Mas parece que ele faz uma diferenciação entre, assim, aqueles celulares mais antigos de, de, de botão, sabe Acho que era, acho que era o WAP que chamava, WAP, aquele treco lá E o smartphone, que tem a telinha um pouco maior, que desliza e tal Aparentemente é isso, entendeu Pra, assim, pode ter uma, pode ser uma outra, pode ter uma, uma outra explicação Que seria um erro de máquina Que que você, que que você teria que fazer Acessar esse teu BM de outra máquina Até você passa os teus dados aqui depois em off que eu vou e, e testo aqui Mas, aparentemente, já ouvi caso desse aí Que é, cara, celular comum, que é como o Facebook resolveu chamar Dá um, dá um crash, ele, ele quebra Basicamente é isso Então eu, eu não, eu não te sugiro, te esqueta a cabeça com isso aí não Certo A princípio é isso, a princípio é isso Ok E aí aqui, no outro, que seria feed de notícias móvel, né Aí é preocupante É, pois é Aí é preocupante Aí deveria aparecer Você já tentou trocar a imagem? É, eu troquei Na verdade eu simulei e essa é a terceira tentativa Então eu já tentei fazer um vídeo É, que a gente tem do Dingo Nosso É, eu coloquei Umas cinco simulações aqui e não foram Tu botou tudo, imagem, botou vídeo, botou postagem de texto Coloquei vários, isso E nada no feed de notícias móveis ele vai aparecer? Não Faz o seguinte, cara, volta ali em conjunto de anúncio Clica ali em... Não, 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 a isso Nessa coluna esquerda aí, ó, lateral Onde tem campanha, conjunto de anúncio Você tá em página e publicação, não é isso? Azulzinho É aí que você tá Você vai subir, você vai clicar em posicionamento Posicionamento Agora desce, peraí, peraí, peraí Editar posicionamento Aí, ó Na coluna posicionamento Marca essa bolinha Editar, editar embaixo Editar posicionamento Não, não, em cima, em cima Na guia posicionamentos Você tá Posicionamento automático, não é isso? Marca o outro Editar posicionamento Isso Marca esse treco aí É, clica Deixa eu ver aqui Liga Lista de bloqueio Cara Clica nesse negocinho Que pra mim isso é novo Lista de bloqueio Do conjunto de anúncio Aí embaixo Esse último link aí Você não tem nenhum Estranho isso Bom Vai ali no Facebook Naquela setinha pra frente Clica pra ele explodir, por favor Na setinha Não, setinha Setinha Lá na esquerda Na esquerda Antes do Facebook Na setinha Isso Clica em ele vai explodir Vai Era pra aparecer, cara Coluna da direita Víde sugerido Feed Não tem nada Proibido aí não Faz o mesmo com o Instagram Aqui embaixo Tem que aparecer em feed E história não tá qualificado E message também não tá qualificado Sempre que não tiver qualificado Pra alguma posição Ele mesmo já vai te falar Tá? Já vai aparecer Tipo, vídeo com Cinco minutos Ele já vai aparecer de cara Aí, ó Instagram não é qualificado Só isso Eita ferro Que mistério, hein, velho Faz o seguinte Volta lá Na telinha do erro Clica lá em pasta de publicação Vai na telinha do erro Me dá um print desse no meu zap Que eu vou colocar aqui Alguns Dois ou três grupos Aqui que a gente tem Grupo de suporte avançado Vou ver se alguém já viu esse erro aí Aí era pra aparecer Feed de notícias móveis Não tem motivo Pode É, pode Pode ser Pode ser Pode ser Skype Ou Whatsapp Pode ser Só printa Não Depois eu vejo isso com mais calma Não vou fazer isso agora não Vou atarifar isso aqui Eu vou tentar fazer pra você Uma campanha aí Do zero Vamos ver o que que Tá ali embaixo Ela tem um bezerra Pronto Então Cola aí o treco aí Logo pela manhã A internet assim A internet do aí o que? De 5 MB? De 10, 15? Eu não sei Eu sei que eu Eu uso Uma empresarial Que ofereceram aqui Disseram que era boa E eu É uma boa pergunta Eu vou até perguntar De quanto é Essa internet Mas eu acho que era 10 Se eu não estou enganado Tá Faz o seguinte Eu vou ligar aqui O meu TeamViewer Você já tinha passado os dados Pro meu Skype No meu Isso Mandei no Whatsapp Deixa eu ver aqui Isso tá no Whatsapp Achei Não, não é isso não Aqui em cima Prontinho Deixa eu acessar tua máquina E faz o seguinte Pode Pera aí Sai aqui É, pode Deixa eu ver aqui Não, só pega o teu Skype E corta o vídeo Só o vídeo, tá? Pode cortar tua webcam Pra não ficar Competindo aí Enquanto isso Eu vou acessando aqui 536 020 Conectar o usuário Pra quem não sabe O que é TeamViewer É um programa de acesso remoto Tá pessoal Não é nada muito Muito complexo não Não é Não é voodoo Não é nada do tipo Então 85 Eu vou acessar remotamente Aqui a máquina do Do Junior Vamos ver se eu consigo Criar uma do zero aqui Ou se esse erro aqui Persiste Se ele persistir Eu vou Pedir ajuda Pedir ajuda Alguns dois Caramba, tá dando Caramba, tá dando O teu som Tá voltando pra mim É Por acaso Tem algum fone de ouvido aí? Eu tenho Pera aí Se eu conseguir seria bom Pera aí Vamos lá Deixa eu só te dar uma dica Contas de anúncio Você criou as 5, né? Tá LB é o que? É Ó Eu não sei Na verdade Elta sim Essas Essas três outras opções Aí foram É Gente do céu Por que eu criei ela? Eu só criei pra Pra saber Até quantas eu podia criar Mesmo do jeito que você falou 5 5 5 Vamos lá Desse jeito que tá aqui Esse nome Esse nome É É Mas vou explicar Mas vou explicar Mais fácil Mais fácil Carteira Cote de peso Eu suponho que você vai usar Essa conta de anúncio Isso aqui Para uma página chamada Coaching 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 Então aqui Não tem página com esse nome Nem página com LB01 LB02 Zero Então Escolhe Vê quantos negócios Você tem Quanto produtos Você vai se afiliar Enfim E o ideal É que você atribua Uma conta de anúncio Para cada negócio Para cada empresa Para cada produto O ideal O ideal mesmo É que você faça um BM Para cada Se você for afiliado É um BM Por produto Que você for se afiliado Mas aqui eu vou esquecer Esse papo Vou trabalhar com Produtos físicos O teu negócio É o coach E tal Então vamos lá Você vai usar A conta 1,2,3,4,5 É Eu acho que Cara Cara Eu nem queria ouvir Um mega erro aqui Isso aqui eu falei no vídeo Você não vai conseguir Mudar isso agora não Você botou em dólar Bom Pera aí Deixa eu ver Essa aqui Essa tá em BRL 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 Essa aqui Essa aqui Essas outras As outras As outras Estão de boa Foi o seguinte Carreira Carteira Conte de piso Deixa eu te dar um padrão Melhor aqui Porque essa aqui vai aparecer Nas colunas do relatório Se ficar muito grande O que você vai complicar É a tua visualização Então vamos fazer o seguinte Se por acaso Eu puser CACP Você sabe o que é isso Você sabe o que é isso Porque o negócio é teu Contiro peso Contiro peso Fechou Fechou Então você sabe que essa conta aqui Você vai disparar Lá vai disparar anúncio Para o contiro peso Tá Ponto Ponto Tá E tá em BRL Isso aqui depois eu vou ver Tem até uma possível solução Que é Desativar a conta de anúncio Porque você não consegue Isso que eu falei no vídeo E até nesse vídeo A parte mais importante Desse painel É o campo Moeda Tem que botar para BRL Depois a gente vê isso Tenta desativar E vê se ele abre É a opção para criar outra E A Néxica 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 Pode até fazer agora Pode até fazer agora Pode desativar Contra de anúncio Beleza Isso não é feito agora Isso demora um tempinho Ele vai ver se não tem gasto Depois ele vai desativar E teoricamente Você pode fazer cinco? Você pode fazer cinco? Tinha cinco Tinha cinco Tiramos ficou quatro Então posso fazer mais um Tá Você Ele deve estar desativando esse troço Vamos esperar um pouco Não foi Pode ser bug Face bug Face bug Vamos lá Contra de anúncio Aqui já tem Falamento definido? Já Uhum Pre-pago ou pós-pago? No cartão de crédito Tá Peraí Tá Peraí Eu vou impulsionar Considerando como bloqueador Sim Sim Desativar 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 Bloqueador De anúncio Alguma coisa bloqueando Anúncio na tua Máquina Desativar Desativar O que é isso aqui? São extensão? Adblock Tem um adblock Tem um adblock Tem um adblock Tem uma extensão do pro Tu usa isso? Não Alguém mais usa essa máquina aí? Não Só eu Na verdade É nova Foi configurada há pouco tempo Só desativar Alguém botou esse adblock Documentos desinfilar Você tem site? Você tem site? Não Ainda não Mas vai ter? Sim Vou ter blog Dá uma Então uma Estão a aproveitar Vou aproveitar Essa Que eu tô aqui Similar web Similar web Eu vou falar no curso de criação rápido De sites com WordPress Uma extensão chamada Similar Similar Web Uma aviou o que ela faz Uma aviou o que ela faz É bem fácil Muito útil Bem fácil Muito útil Adiciona a extensão Adiciona a extensão Prontinho Girou essa Bolinha aqui Bolinha aqui Aí vamos lá Deixa eu ver aqui Facebook Olha o que ela faz Acessa qualquer URL Faz assim Blica nessa bolinha doida É isso que ele faz É isso que ele faz As estimadas No último Nossa Tá Deixa eu te dar aqui O meu não vou nem te mostrar Que eu tô até com vergonha O pessoal do Rafael Que é melhor O modelo leal Sai de cair bonito O Rafa tem me dado uma quedinha Mas estava aqui Uau Deu uma boa queda Deu uma boa queda Deu uma boa queda Deu uma queda Deu uma queda Deu uma estabilizada Mas deu uma estabilizada Tá voltando a subir aí Cara eu vou te mostrar Cara eu vou te mostrar O que foi que eu tô aqui Começa a aula O case real O case real O hotel do Papai Noel O último Outra 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 Mostrar logo Algumas coisas interessantes Sobre tarjeta de visitação Esse site mudou O layout Três semanas Três semanas Quatro semanas Olha quatro semanas Olha efeito Quase sessenta mil Quase sessenta mil Ele tá É como É como O hotel Não zerou Vou começar a contar de novo Nossa Você tem que tomar muito cuidado Como se eu for Não é nem mudar o layout É mudar o servidor Tá Aqui ele mudou O layout E o servidor Se mudasse só o layout De boa Nada ia Ia cair assim não No meu No meu Caso Eu mudei Eu mudei De filial De filial De servidor Não é servidor Não lembro Não lembro Agora eu me confundi Deve ter mudado Deve ter mudado Enfim Só dei um parênteses Aqui pra você Você tem uma extensão Agora que permite Entender Como você tiver O teu site Como é que tá A taxa de visitação Legal Bom Vamos voltar Vamos voltar Pra onde eu tava Que era Aqui Pode fechar Aqui Aqui Então conta de anúncio Coach do Pedro Coach do Pedro Então Vamos lá Começar então Visualizar Conta de anúncio No Gerenciador de anúncio Gerenciador de anúncio Você já criou alguma coisa? Depois ele vai aparecer Por aqui Já Discutativo? Discutativo? Não Vamos lá Começar do zero aqui Começar do zero aqui Queria a campanha? Recomeçar Recomeçar Você fez campanha por quê? Envolvimento Isso Deixa eu tentar Deixa eu tentar Dar um tráfego não Dar um tráfego não A pessoa vai precisar De uma URL Bota o URL do Google Bota o URL do Google Eu tenho uma URL Que eu posso te mandar Agora no Whats Que é de uma pesquisa Que eu faço Que é na verdade Uma captação de lead Tá Ótimo Já vou pedir pra você Digitá-la aí Botei lá Campanha de tráfego Campanha de tráfego Chamei de Catráfico 01 A única coisa que você faz A nível de campanha É definir objetivos Você sabe disso, né? Já pegou essa parte? Não Foi a única coisa que eu fiz Só definiu objetivo Só definiu objetivo As duas coisas mais fáceis de você entender É campanha e anúncio Por quê? Por quê? São poucas coisas que você vai Setar Setar Alterar, avaliar Alterar, avaliar Na campanha Na campanha O objetivo No anúncio No anúncio O texto e a imagem O texto e a imagem Ou o texto e o vídeo Ou o texto e o vídeo Acabou Acabou Todo o resto Todo o resto Sobra pra quem? Sobra o peso pra conjunto de anúncios Então essa é a parte mais extensa Pro processo de criação de anúncios Tá? Tá? Conjunto Conjunto de anúncios Eu gosto de botar Meu Código de uns loucos Já gerou Tem gente que faz o seguinte Consumou botar aqui O objetivo O nome da segmentação Quer ver? Vou falar pra você Emagrecer Tá, emagrecer Tá, emagrecer GA GA Emagrecer Emagrecer 01 Bom, você já vai entender Por que eu botei o termo Emagrecer aqui Então, o tráfego Então, o tráfego Escolha Pra onde você quer direcionar O meio de regra O meio de regra É o site ou message Até nesse curso A princípio Nem vamos trabalhar com aplicativo Tá bom? Isso é muito difícil de ser usado Das pessoas fazerem Na verdade Oferta no meixo Público Aqui que você vai entender Por que eu botei o nome Desse grupo de anúncios De emagrecer Público personalizado Público personalizado Não Não Você precisa De um tráfego inicial Pra poder criar O público personalizado Criar o app Local Brasil Brasil Eu vou deixar A questão teste Não vou mexer Eu vou fazer o que chama Segmento está aberta Não vou Mexer em idade Nem gênero Gênero Todo mundo que tiver nessa faixa Desse sexo aí Desse sexo aí E no Brasil Língua do PC Não vou mexer Eu vou mexer E aqui Direcionamento Direcionamento Pessoas que correspondam A um dos critérios a seguir Emagrecer Vai doido Vai doido Emagrecer Emagrecer é certo Eu não sei nem o que é isso Eu não sei nem o que é isso Você é um site ou uma revista Na verdade Tem um monte de gente Que procura por isso Emagrecer certo No Google Eu estava dando uma olhada É É Vamos lá Vamos lá Emagrecer Emagrecer certo Emagrecer certo Ou seja Zero um Ou seja Eu dei O nome do único interesse Que eu vou testar Nesse grupo de anúncio Eu dei isso Eu dei isso Com o nome do grupo de anúncio Na hora que você vê Na hora que você vê Na altura Você já associa Ah, sei que está testando Está testando o interesse Emagrecer certo Esse termo aí Eu não sei se é um portal Ou se é um site Não é até meio que fácil saber Não é até meio que fácil saber Eu estou marcando bobeira Emagrecer Isso Certo Certo Como é que vem aqui É um site É um site Deve ser um Vai estar tráfego Emagrecer Emagrecer certo Emagrecer certo Emagrecer certo Ponto ponto E vai Aham Deixa eu só ver Isso aqui É um Como é isso aqui É um portal É um portal Com loja virtual Pro tráfego Pro tráfego Parece que não tem muita coisa Esperava mais Esperava mais Esperava um meio milhão Um milhão talvez Uma queda aqui De março para abril Bom Bom Então já sabemos Então já sabemos Que é um site É É É É É É O posto do peso A conta do Instagram já está conectada Selecionou a publicação na página Não 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 Vou fazer o seguinte Porque é Aqui que estava dando o erro Aqui que estava dando o erro Não Não está nem carregando Ali Deixa eu pôr esse aqui Na sujingo Oficial Junior Essa publicação aqui Aparentemente Junior Essa publicação Aparentemente Nossa que legal Que ótimo Qual é Qual é Que estava dando Se a gente pudesse mudar o público Ou essa campanha A gente podia validar Não A gente vai mudar A gente vai mudar Vamos aproveitar Para já Não A gente vai mudar Já que deu certo Vamos logo aproveitar Para já Me fala o seguinte É isso aqui que estava dando o erro É isso? Me fala o seguinte É isso aqui que estava dando o erro É isso? Barriga Cara Se for o que eu Estou pensando Mas agora já apareceu aí Estava aparecendo Lembra? Então pode ser bug Cara Então pode ser bug Cara Aí Tá Porque não é vídeo Não é vídeo Tá Porque não é vídeo Porque não é vídeo Não é vídeo Busca top Busca top Busca top Aí Agora Então aparentemente Então aparentemente Era um bugzinho doido Aparentemente Era um bugzinho doido É Que que eu ia fazer É Que que eu ia fazer Cara Já que deu certo Vamos lá em conjunto de anúncio Vamos lá em conjunto de anúncio Onde que a gente está a página Onde que a gente está a página Vamos voltar aqui em público Vamos voltar aqui em público Fechou Vamos tentar, vamos fechar a Lagoça então? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Minha cidade, eu quero três quilômetros daqui De, é isso aí Ah, mas por que que isso apareceu aqui? Eu já tinha posto Eu coloquei o local, né, coloquei exatamente a localização E coloquei, adicionei só um raio de três quilômetros aqui Tá, entendi, mas Eu não tinha passado por aqui e feito isso não? Eu não tinha passado por aqui e feito isso não Na verdade, acho que você passou, mas aí você mostrou que Dava pra fazer uma localização maior Acho que você tava falando do cara lá que era Não, não, agora Não, não, agora Não, mas nessa campanha, lembra que eu tava editando? Uhum Ah, tá, 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 tá Ah, tá, tá, tá Beleza, então vai ser esse o meio de todos, homens e mulheres Então vai ser esse o meio de todos, homens e mulheres Aqui, ó Tem possível erro aqui Tem possível erro Seguinte, o que eu te aconselho a você fazer Um conjunto de anúncios Um conjunto de anúncios Um grupo de anúncios Só com o interesse Se tiver dez interesses Se tiver dez interesses Se tiver dez interesses Dez mil por de anúncios Dez mil por de anúncios Então faz só o preço do desafio E depois você faz saúde de boa forma E depois você faz saúde de boa forma E depois você faz o X E depois o X E depois o X Começa a rodar os dez com valores pequenos Dois reais, toca Dois reais pro grupo de anúncios Bota cinco, oito, cinco, oito, dez Você roda isso por dois dias Você vai gastar vinte paus aí Só que você vai ter Uma métrica mais real Uma métrica mais real Você vai saber exatamente Qual o interesse está mais barato E qual está mais caro Lá 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 por aí vai Posicionamento E de zaposicionamento Posicionamento E de zaposicionamento Vai pra Instagram, Facebook e tudo Vai pra Instagram, Facebook e tudo Cara, não te aconselho a botar a coluna da direita não, tá? Isso aqui é mais válido pra remarketing Isso aqui é mais válido pra remarketing Uma opção avançada Uma opção avançada Aqui, ó E você fez alteração Aqui, ó Você tem sempre que botar dispositivos móveis Somente quando conectado ao Wi-Fi Ah, o Wi-Fi, tá? Que é só isso mesmo Orçamento diário Orçamento diário Vamos fazer da forma correta Vamos fazer da forma correta Botar dois Se ele aceita 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 Se ele quando é um conjunto de alunos contínuo Não, deixa continuamente e lembra Não, deixa continuamente e lembra Que está no contínuo Amanhã Depois de amanhã Tá, beleza Se ele quando é por semana, tá, beleza Pra esse conjunto aqui Pra esse conjunto aqui Mas lá você Você colocou dois públicos, né? Dois e quenta só Dois e quenta só Dois e quenta só Dois e quenta só Dois e quenta Tem que tirar É quer dizer, tava dois, né? Tem que tirar Ah tá, tá lá em cima Volta, volta, volta Ah tá, tá lá em cima Volta, volta, volta Volta, volta Tá, então lembra Que saiu de boa forma Não é isso do desafio Aí que você faz É o preço do desafio Por que você quer É o site, é o portal É o site, é o portal É o site, é o portal É procurar o preço O valor do desafio Mas isso tem demanda? Isso tem busca? Mas isso tem demanda? Isso tem busca? Pouca, mas tem Pouca quanta Ou seja, já foi no Edward ver? Pouca quanta Ou seja, já foi no Edward ver? Ver isso? Eu sei que Tem muita gente que chega Pra mim perguntando O valor Cara, cuidado Que se isso aqui For o nome de um filme Que se isso aqui For o nome de um filme Você tá lascado E eu ainda não conseguiria Fazer isso aqui não E eu ainda não conseguiria Fazer isso aqui não Vamos mandar isso aqui Vamos mandar isso aqui Parece o desafio Parece o desafio Se você quiser se botar Se for um tema Muito conhecido Tipo Desafio é a balagem 24 horas Ele vai e ele vai aparecer aqui Ele vai e ele vai aparecer aqui O que que ele vai oferecer Com o desafio O que que ele vai oferecer Com o desafio Desafio TV séries Desafio TV séries Colégio desafio O último desafio O preço do desafio O preço do desafio Pior que ele O ofertor O ofertor Aqui velho Inter 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 Interesses Interesses Agora até eu fiquei curioso Agora até eu fiquei curioso O preço do desafio O preço do desafio Foi o que eu te falei Cara Foi o que eu te falei Foi o que eu te falei Foi o que eu te falei O nome é de filme O nome é de filme O nome é de filme É aqui É um filme É um filme É um filme Nada a ver Pode ser fora Vamos lá É o Saúde Vamos lá É o Saúde Boa Fórmula Sai daí Doido Opa Sai daí Doido Saúde E boa Fórmula Saúde E boa Fórmula Beleza Isso aqui é um conjunto de anúncios Isso aqui é um conjunto de anúncios Se dá o nome do conjunto de anúncios Beleza Saúde Boa Saúde Boa Fórmula Beleza Tá Isso aqui é um acidente avançado É essa aula proposta Eu ainda nem gravei Vai ver essa aula marcha feita Vai ver essa aula marcha feita Só tô perguntando que eu tô aqui Pra te adiantar Agora eu não vou usar isso aqui não Agora eu não vou usar isso aqui não Se bem que o T é físico Se bem que o T é físico Local Tem que ser No teu caso específico No teu caso específico Saúde boa forma Saúde boa forma Conexão Posicionamento Editar Conexão Não Posicionamento Editar Aqui uma outra recomendação É que se tire Ah Já tirei Coluna Notar qualificado pro message Ele no Instagram Vai ficar Tudo menos história Somos no meu computador em fai Fechado Boa Quando eu acabar de fazer isso aqui Tu vai ver a mágica que eu vou fazer Você não vai ter que refazer tudo de novo não Já vou chegar lá Tu vai entender A gente tocou a tosse com a megagic em café Nossa senhora Otimização aqui pra Otimização aqui pra Veiculação Eu vou deixar o envolvimento Isso automático Isso automático Quando Quando cobrança será feita Quando cobrança será feita Aqui faz mais sentido fazer Por que? Quando tiver envolvimento Por que? Porque eu tô otimizando para envolvimento Não por impressão Tipo de verificulação padrão Beleza Tipo de verificulação padrão Beleza Show de bola Vou continuar aqui E tem uma Postagem aqui Postagem aqui Fechou? 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 É isso mesmo? Peraí Publicação Perno anúncio Perno anúncio Consultor Página Ok Vaza pixel Opção avançada Vaza pixel Nossa Não tem pixel ainda não Já poderia ter Já poderia ter Mas a gente vê mais pra frente Júnior É isso Júnior É isso Essa copy que cabe melhoria Essa copy que cabe melhoria Dá pra dar uma Melhoradinha Dá pra dar uma Melhoradinha nessa Nessa copy aí Mas como é uma Postagem Como é um impulsionamento De postagem É fácil Depois você vai ler A própria postagem Por exemplo No Instagram Se eu alterar Já vale Já 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 Na verdade Essa postagem aqui Não é do Instagram Na verdade Essa postagem aqui Não é do Instagram Do Facebook No Insta É Tá Beleza No Insta E aí compartilha Com a página Confirmar aqui E vai fazer o pedido Confirmar aqui E vai fazer o pedido Pra você anota Eu estou com uma campanha Pra você anota Eu estou com uma campanha Eu estou gastando R$2,50 por dia Por Grupo de anúncio Amanhã Grupo de anúncio Amanhã Ou depois de amanhã Eu tenho que voltar aqui Essa parte aqui Bom, agora ele fala o seguinte Essa parte aqui é importante É Duplicar o anúncio Não Duplicar o anúncio Não Eu até poderia fazer Isso aqui é mais recado Quando você Faz o anúncio do tipo Faz o anúncio do tipo Você tem as imagens Você vai criar Três imagens E você vai criar O texto E você quer saber Quanto as três Ou quatro Ou cinco Qual das três Ou quatro Ou cinco imagens Performa melhor Isso aqui é uma outra aula futura Que eu vou gravar no curso Aí você vai clicar em Experimentar agora E no próximo anúncio Você bota a próxima imagem Mantendo a copy No anúncio 3 No anúncio 3 Bota a imagem 3 No anúncio 4 Mantém a copy No anúncio 4 Imagem 4 Mantém a copy Pegou essa regra? Você vai ter aí Quatro anúncios Dentro de um conjunto de anúncios Deixa eu rodar por um tempinho E o Facebook vai Aí você vai olhar direto Dos quatro anúncios O CTR do anúncio Dos quatro anúncios O que tiver menor Rádio que afora Mas não é isso que eu vou fazer agora não Mas não é isso que eu vou fazer agora não Porque esse conjunto de anúncios Só vai ter realmente um anúncio Só vai ter realmente um anúncio Que é essa postagem aí Agora é a mágica Agora é a mágica que eu vou fazer aqui Que você vai ver Que você vai economizar um tempasso Olha pra cá Você não tem Olha pra cá Você não tem Um anúncio de postagem Um anúncio de postagem Tá até ativo já não Tá até ativo já Aprovou bem rapidinho Esse anúncio Se eu voltar aqui na guia De grupo de anúncios Conjunto Que eu dei o nome Vai estar no conjunto Que eu dei o nome E qual foi o nome que eu dei? Tá bom tipo Porque é o nicho que a gente tá É o interesse É o interesse Se você voltar aqui Não vai ter nada Quer ver? Se você voltar aqui Não vai ter nada Quer ver? Ah, chamou de envolvimento Ah, chamou de envolvimento Pode ir Cara, esse aqui pode ir Ou exclui, cara Ou exclui, cara Envolvimento Já ativo aí Envolvimento Deixa eu ver se o nomezinho Melhor pra gente botar aqui Como eu vou te ensinar A fazer um teste? Como eu vou te ensinar A fazer um teste? Deixa eu ver se eu já entendi já Só botar pra teste aqui Agora vamos lá É aqui que a mágica vai acontecer Agora vamos lá É aqui que a mágica vai acontecer A nível de conjunto de anúncios Por quê? Os interesses pra emagrecimento São vários Emagrecer certo, emagrecer rápido, emagrecer certo, emagrecer rápido, emagrecer com menos, emagrecer com menos, emagrecer fazendo tudo, emagrecer fazendo tudo, e daí deriva que você tem vários interesses, então agora o que você faz, com um grupo de anúncios, já com o seu valor definido, com tudo bonitinho, ativo ou não, tanto faz, tá pronto, duplica esse troço aqui, duplica esse troço aqui, Olha, vai ser bem mais rápido, eu só vou mudar duas coisas, primeiro, eu gosto de tirar esse copy aqui, ele vai manter na mesma campanha, olha os três níveis que eu sempre falo, grupo de anúncio, grupo de anúncio e anúncio, ele vai manter na mesma campanha e eu vou editar o nome desse grupo de anúncio, qual era o segundo interesse lá que a gente tinha visto? Qual era o segundo interesse lá que a gente tinha visto? Lembra? Emagrecer certo? Emagrecer certo? Esse interesse eu sei que tem lá, esse interesse eu sei que tem lá, não muda mais nada, não muda mais nada, a não ser, aqui ó, agora você vai entender a mágica, agora você vai entender a mágica, saúde boa forma, eu vou tirar, saúde boa forma, eu vou tirar, e vou colocar o que? Emagrecer certo? Prontinho, pode salvar e continuar, prontinho, pode salvar e continuar, eu não sei porque você botou aquela faixa de atalho ali de 25 a 50 não, Então quem é jovem, 20, 18 anos, 19 anos, ainda não tá muito certo o que quer, então eu tô tendo um resultado muito legal de quem já tá decidido a buscar um resultado, né? Buscar um resultado, tá beleza, e fazer pedido, não vou mudar nem a postagem, não. Olha o que a gente vai ter agora, olha o que a gente vai ter agora, chega a atualizar, você vai ver. Show de bola! Cara, três cliques, cara, eu queria um outro, cara, três cliques, eu queria um outro, lógico, entrou em análise pendente. Agora você vai fazer isso pra quantos interesses você tiver, olha o ganho de produtividade que você tem. Vou te ensinar de uma outra forma agora, se você não, mas eu não sei o nome do interesse, tudo bem, pra cada não que você me deu eu te dou 15 sims. Vou duplicar isso aqui, vou duplicar isso aqui, vou editar, lembra que ele vai sempre colocar na mesma campanha, ok? Uma coisa que eu bato sempre com o aluno, você tem que entender essa lógica, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Dentro da outra, é como se fosse uma caixa dentro da outra, edita aqui, edita aqui, ah, mas eu não sei o nome do interesse, ah, mas eu não sei o nome do interesse, não, tem problema, relaxa, vamos lá, você vê aqui o interesse, anota que você já usou nessa hora de boa forma, mas eu sei que o interesse tem a ver com emagrecimento. E espera um pouquinho, ó, emagrecimento certo, é um outro interesse, é um outro interesse de emagrecer certo, não é? É essa aqui, aí como agora eu já sei o nome, aí como agora eu já sei o nome, volto lá em cima, volto lá em cima, faço o que? Ok. Faz o que? Tá entendendo, né, Julio? Tranquilo, né? Tá entendendo, né, Julio? Tranquilo, né? Só vai continuar. Legal. Continuar. Cara, a postagem você tá testando aqui, o que você tá testando aqui, não é a postagem em si, não é a postagem em si, é o interesse. Eu vou fazer quatro, tá? Fazer o pedido, eu vou fazer quatro, tá? Fazer quatro aqui, eu vou te ligar fazer quatro, você dá dez reais por dia. Necessário por dia, bom, deu algum erro aí. Eu, hein? Eu, hein? Eu vou te ensinar você a fazer quatro postagenzinhas, que vai dar dez por dia, vai dar vinte por, vinte em dois dias. É um ganhamento certo, o alcance ultimado é muito baixo. Tá, tá dizendo que pra esse interesse, tá dizendo que pra esse interesse, sozinho, pelo menos, o alcance é baixo. É o seguinte, é o seguinte. Se a gente puder ficar, é, é, você tem duas opções. É, você tem duas opções, eu vou ser adiciona mais alguma coisa. Caraca, cara, esse mercado eu vou fazer é muito grande, Júnior. Muitos interesses. Ali, emagrecer sem dieta, eu gosto disso. Qual? Emagrecer sem dieta. Emagrecer sem dieta. Vou botar aqui, ó, emagrecer sem dieta. É o seguinte, cara, vou botar aqui, ó, emagrecer sem dieta, se emagrecer certo... Eu tiraria. Tá, pode ser. Eu tiraria. Posso ver que o outro é menor ainda, nossa senhora. Posso ver que o outro é menor ainda, nossa senhora. Tem que ser 20, né, que ele falou, tem 19... Tem que ser 20, né, que ele falou, tem 19... Ah, já vai passar 20, já. Quase 900 pessoas, ele não deixou passar anúncio. Não, quase 900 pessoas, ele não deixou passar anúncio. Nossa senhora, eu vou matar o Facebook. Alimentação saudável. Não. Isso aqui talvez seja mais maior. Isso aqui talvez seja mais maior. Isso aqui talvez seja mais maior. Porra, vai ser 50 milhões. Esse por si só já é um campo. Então, só esse por si só já é um campo. Agora eu já sei que esse grupo de anúncio... Alimentação saudável. O que eu fiz errado aqui? Alimentação saudável certinho. O que eu fiz errado aqui? Alimentação saudável certinho, beleza? Não enche mais nada. Ah, o que foi agora? Ah, o que foi agora? Vou continuar, vou continuar. O alcance estimado é baixo. O alcance estimado é baixo. Deixa eu ver a reguinha ali, cara. Por lá diz que é baixo, aqui diz que é amplo. Por lá diz que é baixo, aqui diz que é amplo. E esse arens fica doido. E esse arens fica doido. Talvez esse disso aqui, Júnior. Fatalmente isso aqui. Vai ter uma localização maior aí, 16 quilômetros. Que daí dá umas duas cidadezinhas legais. Talvez naquele caso lá do... Talvez naquele caso lá do... Envagrecimento certo? Pode ser esse mesmo problema que eu esqueci que você tinha setado aí. Nossa. Tá, pra matar essa dúvida... Tá, pra matar essa dúvida... O que que eu vou fazer? Que é impossível que se eu não... Que é impossível que se eu não... Se eu retirar isso aqui... Se eu retirar isso aqui... Se eu botar nível Brasil... Se eu botar nível Brasil... Cara, se eu fizer isso aqui... Cara, se eu fizer isso aqui... Ele continuar mostrando o mesmo erro... Má com isso no Facebook. É... Má com isso no Facebook. É. É... Que eu imaginei. Bug, cara. Que eu imaginei. Isso aqui é... Que nem o médico fala é virose. Que nem o médico fala é virose. O Facebook está com virose. Ainda assim que ele quer fazer pedido. Ainda assim que ele quer fazer pedido. Ele vai deixar. Ai, feliz, criou. Ai, feliz, criou. Vem, é bug? Bug. Vem, é bug? Vamos lá. Foi esse aqui, não foi? Vamos lá. Foi esse aqui, não foi? Não, não. É, alimentação saudável. Tá. Vamos editar urgentemente. Por quê? Vamos editar urgentemente. Por quê? Tá em Brasil. Uai, 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 uai. Cadê a bagaça? Aqui. Passou na minha frente que nem um foguete não vi. Passou na minha frente que nem um foguete não vi. Põe o presidente pro vídeo. Só na minha frente, só na minha frente. Prezi. Pau, queria saber qual é que eu vou no presidente pro Délice. Pau, queria saber qual é que eu vou no presidente pro Délice. Cidade. Cidade. Demorou, Léo. Tem que vir pra cá. Conhecer a terra mais quente do Brasil. Mais quente eu tô novo, não. Mais quente eu tô novo, não. Fui em Mossoró há pouco tempo. Fui em Mossoró há pouco tempo. Fui em Mossoró. Fui em Mossoró. Cara, fiz o cambalacho. Cara, fiz o cambalacho. Deixa eu explicar essa parte do vídeo. Bugou. Bugou. Chutei. Deixa eu... Chutei. Deixa eu... Clicar aqui na bagaça pra ver se vai. Foi. 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 Fui. Tive que voltar pra alterar a região geográfica. Pra alterar a região geográfica. Vamos fazer um último então. Vamos fazer um último então. Qualquer um deles. Duplica. Qualquer um deles. Perfeitamente um já ativo. Perfeitamente um já ativo. Esse aqui tava em análise. Não sei o nome do anúncio, mas tudo bem. Não tem problema. Saúde, boa forma, sai fora. Saúde, boa forma, sai fora. Emagrecer. Deixa ele completar. Emagrecer sem dieta. Pode ser? Emagrecer sem dieta. Pode ser? Tem pouco, né? Lembra que a gente viu aquela hora. Não, mas aí agora como... Não, mas aí agora como... Ah, aqui ele já deu... Ah, aqui ele já deu... É, mas dá pra gente colocar alguma coisa também na área de atividade física, né? Que é o nosso conjunto, então... Então, a gente trabalha... Atividade física... Paranormal. Ciências da vida... Ciências da vida... Botar exercício físico... Interesse, empregadores, campo... Interesse. Empregadores, campo... Interesse. Campo de estudo. Campo de estudo. Talvez o que ele vai mostrar... Tá aqui, talvez o que ele vai mostrar... É pra um... É pra um... É pra uma pessoa que tá fazendo faculdade de educação física. Uma pessoa que tá fazendo faculdade de educação física. Empregadores. Um dono de academia. Empregadores. Um dono de academia. Então... A secretária da academia. A secretária da academia. Ela faz check-in de Facebook. E falar... Trabalhei na empresa... Trabalhei na empresa fit das contas lá. O Facebook entende que essa mulher... O Facebook entende que essa mulher... É uma empregada do mercado de... 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 De fitness, né? Não é qualquer um dos trechos, não. É esse aqui, ó. Com interesse em... Com interesse em... Exercício físico. Aí tem que tirar o emagrecer sem dieta lá, né? E é do título, né? Nossa, já é... E é do título, né? Nossa, já é corrigindo. Agora eu esquecendo. Agora eu vou fazer isso, né? Exercício. É o... É o emagrecer... É o emagrecer... Certo, não é isso? Mais? Exercício físico. É exercício, né? É exercício, né? Exercício físico. Tá, se tiver dois, você pode botar aí. Tá, se tiver dois, você pode botar aí. Salvar e continuar. Salvar e continuar. Espero que não dê bug. Amém, senhor. Fazer pedido. Fazer pedido. E prontinho, cara. E prontinho, cara. Já já vai aprovar. Já já vai aprovar. Então anota aí. Você tá gastando... 10 contos por dia. Eu vou te... 10 contos por dia. E de cá é... Se você puder... Se você puder... No mínimo... Dois dias. Dois dias. Dois dias. Se puder três, gasta trinta. Se puder cinquenta melhor. Se puder cinquenta melhor. O que que é isso? É a fase de compra de dados. Você tá comprando informação. Vou pegar esse teu caso aqui. Como um case pro próprio curso. Eu ainda vou gravar... Essa aula aqui dessa técnica. Que é a técnica que você botar. Um interesse por grupo de anúncios. Um interesse por... Eu queria uma campanha. E queria conjuntos de anúncios. De tal forma que por conjunto você vai ter um interesse. Daqui a pouco. Essa aqui que você vai ter que ver. Você vai ter que ver o curso por resultado. Amanhã. Talvez daqui umas 10 horas. Já tem... Já tá pipocando o valor aqui. Pipocando o valor aqui. Você vai ver que aqui por exemplo. Você vai ver que aqui por exemplo. Cinco centavos. Cinco centavos. Aqui vai tá quinze. Aqui vai tá quinze. Aqui vai tá vinte e cinco. Aqui vai tá vinte e cinco. Aqui vai tá dois. Aqui vai tá dois. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Amigo. Vinte e cinco. Rala tá muito caro. Rala tá muito caro. Porque eu tô conseguindo pessoas clicando. A dois centavos é cinco centavos. Pra que que eu vou pagar vinte e cinco? Entendeu? Entendeu? E a mesma coisa em termo de... CTR. Que não tá aqui. Você sabe fazer e exibir aqui o CTR? Não. Não? Muito fácil. Não? Muito fácil. Você vem aqui em coluna. Você vem aqui em coluna. Personalizar a coluna. Pesquisa aqui. Pesquisa aqui. CTR. Ai menino. Ai menino. Taxa de clique. Taxa de clique. Nessa postagem tem algum link lá, Júnior? É... De um segundo. Eu acredito que sim. Peraí. Não tinha visto não. Não tinha visto não. Tinha visto hashtag. Tinha visto hashtag. É... Não. Não tem. Então beleza. Quando tivesse. Quando tivesse. Tem que pedir pra ver essa coluna aqui. É o CT... Peraí. É taxa de clique é no link. É taxa de clique é no link. Tá. Tá. É o CTR único. É o CTR único que chama. Mas como não tem. Mas como não tem. Nesse caso eu posso botar apenas. CTR lá. CTR lá. Vai doido. Vai doido. E aí eu jogo lá pra cima. E aí eu jogo lá pra cima. São coisas importantes de você ver. Que é o... Botar bem no comecinho. Botar bem no comecinho. Custo por resultado. Custo por resultado. Veiculação pode ficar depois. Veiculação pode ficar depois. Aqui o nome do conjunto. Aqui o nome do conjunto. Você vai saber qual é o interesse. Custando mais ou menos. Custando mais ou menos. E que tá tendo... Tá. Melhor. O interesse que tá... Custando menos. E... O que você vai brigar pra menos. E... Tendo o maior. Maior CTR. Aqui o que você vai brigar. Aqui o que você vai brigar. É por mais. Grava isso. Quanto menor. Quanto menor. CTR. Quanto maior. Quanto maior. Certo. CTR e a taxa de clique. Quanto mais pessoas clicando. Quanto mais pessoas clicando. E isso reflete o que? Pô, tá interessante isso aqui. Tá. Tá. E... Cara, vou tirar... Vou tirar... Nessa análise. Vou tirar... O término... O término... Tirar a programação. Tirar a programação. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Contração de relevância. Vou voltar pra cá também. No mínimo 6, tá, Ju? No mínimo 6, tá, Ju? No 6 já tá ruim. 7 já tá ruim. 7. Vai só ficar bom. Vai só ficar bom. Vou aplicar. Vou aplicar. Isso eu dei uma organizada. Certo. Agora você vai ter. Agora você vai ter. O interesse... O interesse... Esse interesse aqui custou tanto. E teve o CTR de tanto. Uai. Contouração. Contouração. Contouração só vai começar a aparecer aqui depois que tiver no mínimo 500 impressões. Certo. Enquanto não vai aparecer não. Enquanto não vai aparecer não. Cara... É isso. É isso. Entendeu essa aula aí? Entendeu essa aula aí? Ficou com dúvida? Entendeu a técnica em si? A técnica em si? Aham. Inclusive... Quando eu voltar com você daqui a... Quer marcar o quê? Quer marcar o quê? Quer marcar amanhã pra gastar... 10 reais? 10 reais ou depois de manhã pra gastar 20? Na verdade a gente pode fazer uma avaliação, mas a gente pode deixar aí por uns 5 dias, vai? Se você puder. Se você puder. Não, 3 já é suficiente. 3 já é suficiente. Hoje é... Setembro de... Hoje é terça-feira. Cara, bota na tua agenda. Quarta, quinta... Quinta-feira. Quinta-feira. Mesmo horário. 7 horas da manhã. Bota na minha agenda. Bota na minha agenda. Vou reunir de novo com o Júnior. Eu vou te mostrar... Como é que você pivota isso. Pivotar é tomar decisão baseada em análise de dados. Certo. Show? Perfeito. Achou que o Facebook era só texto de imagem, né? Também é texto de imagem, né? Também é texto de artística também. Rota boa. Rota boa. Show. Finalizar aqui com o povo. Finalizar aqui com o povo.